Vai trabalhando a competidora Letícia Mamende Representa a cidade de Mojiguaçu Capricha Letícia, pista liberada Vai trabalhando a grande campeã brasileira Campeã de Monticião Campeã da Copa Pralana também Campeão de São Sebastião Capricha na disputa, tá com você Letícia Beleza, vai preparando, vai ajeitando Mais uma das grandes competidoras de três tambores do Brasil Letícia Mamende Representa a cidade de Mojiguaçu Os amigos vão prestando atenção Apaixonado no esporte, três tambores também Capricha Letícia, partiu também Só a disputa pra você, vambora Letícia Vai trabalhando primeiro, tem uma agilidade No trabalho já é trabalho legal Os amigos direto, vai prestando atenção Obrigado a todos vocês, arquibancada no camarote também Capricha Letícia, não deixa a palhação da na cela Vai trabalho terceiro, tem um trabalho legal Já vim na recação, não põe, vim para a ligera turma Palmas da Copa Pralana, galera Rapaz É, muitos aplausos Falei pro seis que ia sair o dezesseis Agora o animal dela vira demais Olha o primeiro tambor No segundo, olha na anca do animal Como é que ele vira Isso é um dom que o bicho tem A virada dele já fechou secadinho Foi pro terceiro E olha o tempo O primeiro dezesseis da noite Vamos aplaudir Dezesseis, nove, meia, quatro Tchau 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 Tchau